Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados Disciplina 3, Disciplina de Implementação de Banco de Dados com SQL Agora, enfim, chegamos na programação de verdade Nós já estamos aí, já tiveram bastante contato com programação nas primeiras aulas Aprendemos já a implementar o comando Create Table Praticamos bastante, praticamos em 3 bancos de dados diferentes Tivemos visões diferentes de banco de dados Vimos aí várias características importantes Já entendemos bem como criar chatas estrangeiras A ordem de criação das tabelas Eu acredito que pela prática que já foi feita Nós já entendemos, isso já está esclarecido para vocês A aula de hoje nós vamos falar sobre os dois últimos comandos da linguagem DDL Dos comandos DDL, que é a linguagem de definição de dados Falamos bastante disso, já falamos bastante disso Que esses comandos são os comandos que nós usamos para criar e alterar Ou excluir a tabela do banco de dados Esses comandos são criados para criar a estrutura de armazenamento do banco de dados E não os registros Então com esses comandos nós não iremos manipular os registros com ele Somente a partir das próximas aulas nós iremos então entrar nos comandos para manipular registros Que são os comandos DML, de manipulação E aí a gente vai falar do insert, do update, do delete, do select E aí sim entramos nessa seara Ok? Beleza galera! Vamos então começar com o alter table O comando alter table serve para alterar uma tabela Beleza? Então, bem tranquilo É bem na cara Então, create table para criar Alter table de alter de alteração Para alterar a tabela E por fim, nós já vimos na última aula Na aula do create A gente já falou sobre o drop table Já adiantei O comando que drop, drop vem de dropar A gente fala dropar é apagar Esse termo já é bem usado na língua brasileira hoje Dropar, eu acho que já está claro isso Mas para quem não conhecia Dropar sempre é apagar Então, drop é apagar Apagar a tabela Na aula de hoje a gente vai falar de algumas características importantes Sobre o drop table Não é qualquer lugar que eu possa aplicar um drop table Tem uma lógica para eu apagar as tabelas Porque essas tabelas são relacionadas Elas dependem umas das outras Então a gente vai falar sobre isso Mas antes vamos então entrar no alter table Ok? Então usando o alter table O comando alter é possível Realizar alterações na estrutura de uma tabela Então com o alter table eu consigo fazer Ok? Com o alter table eu consigo fazer três ações Eu consigo adicionar um atributo novo Então, por exemplo, eu já tenho lá uma tabela criada Eu tenho uma tabela criada no meu banco de dados Por isso que eu tenho uma tabela chamada produto no meu banco de dados Essa tabela produto tem dois atributos O nome e o valor Só que eu quero adicionar mais atributos Mas essa tabela já está criada E eu não tenho acesso ao script de criação daquele banco de dados Eu já acessei o SGBD O banco de dados já está lá criado Eu não tenho aquele script para criar o banco de dados Já está lá Aquele banco de dados já está criado E ele já tem lá milhares de registros Só que por um motivo eu preciso criar novos atributos Naquela determinada tabela Então eu não posso ir lá e apagar a base toda E executar aquele script de criação do banco de dados novamente O script com create table Lembra que eu falei várias e várias vezes até aqui O script não é O código não é Não é o banco de dados Certo? Eu só tenho o código quando eu executo Eu só tenho o banco de dados quando eu executo o código Certo? Quando eu executo o comando para criar uma tabela Aí sim a tabela é criada no SGBD Na base de dados Então, separem isso na mente de vocês Se vocês não separaram até o momento Script é uma ferramenta Certo? Quando eu executo a ferramenta Quando eu uso a ferramenta Aí sim eu crio a base de dados Vocês vão trabalhar Vamos supor que vocês vão trabalhar Vocês vão terminar o curso aqui E você teve a oportunidade de emprego Você vai trabalhar em uma empresa no setor de TI E aí você vai ter acesso àquele banco de dados Para você fazer uma determinada operação Você não vai ter o script de criação Aquele script que nós criamos nos últimos exercícios Das aulas 3 e 4 Aquele script com create table de cada tabela Não, gente Isso é feito lá na fase de desenvolvimento do banco de dados Quando você vai trabalhar num banco de dados Hoje Que já existe Que já está povoado com dados Um banco de dados De um sistema que já existe Faz algum tempo Você não tem acesso àquele script Certo? As tabelas vão estar lá criadas E você vai ter que dar um Um DESC E o nome da tabela Para você ver a estrutura da tabela Quais atributos existem lá Eu vou explicar sobre o comando do DESC daqui a pouco Se eu não já falei Não me lembro Mas vamos falar dele Nessa aula E aí sim eu vejo Como está criada a tabela E aí sim eu vou fazer um comando Para então alterar Eu vou manipular aquela tabela Aí sim eu posso fazer um ALTER TABLE Naquela tabela Aquela tabela que já existe Então eu posso fazer um ALTER TABLE E adicionar um novo atributo naquela tabela Então separem isso da cabeça de vocês Se a tabela pessoal já existe no banco de dados E eu preciso por exemplo criar um novo atributo Ou até mesmo muito comum excluir um atributo Eu tinha lá uma tabela Que tinha uma tabela chamada Venda Ou uma tabela chamada Carro E carro tinha um monte de características E eu quero remover uma característica Daquela entidade Quero apagar aquela entidade Não faz mais sentido aquela informação existir Então eu não vou lá no script de Create Table E vou apagar a linha de criação daquele atributo Entenderam? Porque é algo que é muito comum Dos alunos que estão aprendendo Se confundiram O cara abre um script de criação do banco Vai lá e apaga Eu falo assim no exercício Apague o atributo Apague o atributo valor Na tabela produto Você precisa usar um ALTER TABLE Para fazer isso Por quê? Porque a tabela já vai existir Eu vou dar um script pronto A tabela já vai existir Já está criada no banco de dados E aí sim você vai fazer um comando ALTER Para fazer essa alteração Não é ir lá No script do Create Table E apagar aquele atributo Na hora da criação da tabela Está claro isso, pessoal? É muito importante vocês entenderem isso Existe essa diferença Clara Entre A tabela criada no SGBD de fato E aquele script que você usa Para criar tabelas Coisas distintas O comando ALTER TABLE Certo? Que nós vamos usar A prender na aula de hoje E o comando DROP TABLE Nós usamos Anotem ALTER TABLE E DROP TABLE Usamos em tabelas Que já existem Tabelas que já foram Criadas no banco de dados Está claro isso, pessoal? Beleza? Muito bem Está abrindo esse parênteses Eu acho muito importante A gente ressaltar isso Então beleza Com ALTER TABLE Eu consigo adicionar Um novo atributo Eu consigo excluir Um atributo E eu consigo alterar O tipo E o nome De um atributo Então, por exemplo Eu tenho um atributo lá Endereço Eu posso mudar Aquele Aquele atributo Para AND Por exemplo Eu posso alterar O nome do atributo E eu posso alterar O tipo Por exemplo Eu tenho um atributo lá Do tipo DATE Eu quero alterar Esse cara Para baixar Por algum motivo Eu posso fazer isso A gente vai fazer isso Usando O ALTER TABLE Ok? Então para cada tipo De alteração A gente vai usar Um operador específico No ALTER TABLE Então o comando ALTER TABLE Vai ter três tipos De comandos Usando três operadores Diferentes Tá bom? Aqui está a sintaxe Do comando ALTER TABLE Então nós temos O ALTER TABLE E o nome da tabela Certo? ALTER TABLE O nome da tabela Aqui será O operador Que nós iremos utilizar O operador Ele vai dizer Qual ação Nós vamos fazer Quais ações Que são possíveis Adicionar atributo Excluir atributo E mudar o nome O tipo dele Beleza? Então para cada tipo De alteração Existe um operador Específico A ser utilizado Então quais são Os operadores Que nós vamos utilizar Nós vamos utilizar O ADD Para adicionar Esse ADD É algo bem comum Hoje na linguagem Na língua portuguesa A minha ADD É no Facebook De adicionar Já é uma abreviação Bem usada Drop Para excluir Então você já Também é bastante usado Vocês já sabem E o change Que é alterar Em inglês Então change Para alterar Drop Para excluir E ADD Quando eu quero adicionar Um atributo Tá bom? Então esses operadores Esses termos em inglês Aqui Vão ser usados Nessa parte vermelha Aqui onde está O operador Será usado Essas opções De acordo Com o que eu quero fazer Aí vai vir O nome do atributo E dependendo do caso Vai vir o nome do atributo E o tipo dele também O primeiro operador Que nós vamos aprender Então é Para adicionar Um atributo Então nós temos aqui O operador ADD Tá? Então o operador ADD é utilizado Para adicionar Um novo atributo Em uma tabela Já existente Eu até deixei em negrito Aqui Que já exista Tá? Qual é a sintaxe Do comando AlterTable Com o ADD? Então olha só Prestem atenção Que muda De acordo com o operador Vai mudar um pouquinho A sintaxe Principalmente nesse finalzinho Aqui Então vai vir aqui Então vai vir aqui AlterTable O nome da tabela Esse AlterTable O nome da tabela É o mesmo Para os três tipos De operador O que vai mudar É a partir daqui AlterTable O nome da tabela E vem ADD Eu quero adicionar E aí nós vamos colocar O que eu quero adicionar O atributo E o tipo de dado Desse atributo Ou seja Qual é o nome Do atributo Que eu estou adicionando E qual é o tipo De dado Desse atributo Que eu estou adicionando Nós temos os dois exemplos Olha só Uma tabela chamada cliente Então nós temos aqui AlterTable Cliente ADD Endereço Underline Client Ou seja Aqui é o nome Do atributo Já estou usando aqui O sufixo Aquele padrão Aquela boa prática De programação Que nós estamos usando Nessa disciplina Então endereço Underline Client E o tipo de dado Desse novo atributo Que eu estou adicionando Vai ser um varchar Tamanho 100 Aqui um segundo exemplo AlterTable Cliente A mesma coisa ADD Aí vem o nome Do atributo Que eu estou adicionando Render Underline Client E o tipo de dado Dele Float Tá Muito simples De usar Esse ADD Beleza Mas tem algumas regrinhas Ainda Então vamos A um exemplo Prático Que a gente entender De forma mais Específica Não considere Uma tabela Chamada aluno Uma tabela aluno Num banco de dados De uma escola Essa tabela aluno Ela possui Os atributos ID Que é a chave primária Dela O nome E o CPF Então suponhamos Que você queira Adicionar um novo atributo Chamado Data de nascimento Então Esse aqui É o tipo de exercício Que eu vou colocar Para vocês Para fazerem Mas é assim Adicione o atributo Data de nascimento Na tabela Aluno É isso que você deve fazer Assim Você irá executar O comando AlterTable Qual é o comando AlterTable Para você fazer isso Que eu acabei de pedir Adicionar o atributo Data de nascimento Na tabela aluno AlterTable Cliente Ocupa cliente Não né gente Desculpa Aqui é aluno Acabei copiando Coluno ali Né Nos exercícios anteriores Enfim AlterTable Aluno ADD Data Underline Nascimento Underline Cliente Mesmo que o exercício Esteja pedindo Escrevendo data de nascimento Porque ele está te dando A informação Que deve ser armazenada Você vai colocar E sumir O nome do atributo Seguindo as regras Que vocês aprenderam Até o momento Não pode haver espaço No nome do atributo Quando existe Nome duplo Do atributo Deve ser separado Por underline E no final O sufixo da boa prática Que eu estou ensinando Vocês desde o início E o tipo de dado dele Tá Esse é o comando O padrão Do alter table Só que é o seguinte Quando você Fazer o alter table Assim ó Desse jeito Normal Simples Ele vai ser Inserido Sempre no Final Da lista Tá Na lista De atributos Tá bom Então sempre no final Da lista de atributos Ele vai ser inserido Por que? Porque eu não estou dizendo Qual é a posição Que ele vai entrar Então vamos aqui Um exemplo mais prático Então aqui eu tinha A tabela Né Vamos supor que eu teria aqui A forma de criação da tabela Só para exemplificar Como ficaria Como é que foi criada a tabela A tabela foi criada Dessa forma Aluno Com id Nome cpf Então essa aqui É a sequência Que vai ser A sequência De criação Dos atributos Então na tabela Aluno Essa sequência Vai ficar dessa forma Tá Essa sequência Pessoal Ela vai importar Bastante Principalmente Quando a gente for Fazer o comando Insert Tá Então Quando a gente vai Fazer o comando Insert Quando a gente vai Inserir um registro Essa ordem Pessoal Dos atributos Ela vai ser Influenciada Tá Vai A gente vai levar Em consideração Essa ordem Então às vezes Você quer adicionar Um atributo Em um local Específico Por exemplo Nessa forma aqui Que eu fiz Olha só Nesse comando AlterTable Desse jeito Normal Simples Como é a sintaxe Normal Você vai sempre Inserir esse atributo Por último Ele sempre vai ficar Lá na última posição Tá Então depois que eu Executasse esse comando AlterTable O data de nascimento Ia ficar aqui no final Depois de cpf Certo É possível A gente usar Palavras chaves Para a gente Posicionar Esse novo atributo Na tabela Ou seja Por exemplo Nesse caso aqui Vai que o cara Não queira que O atributo Seja o último Ele quer que o atributo Seja aqui Depois de nome Por exemplo Eu quero nome Aí data de nascimento E depois cpf Tem como a gente fazer isso Para a gente fazer isso A gente pode usar Dois operadores Numa SQL As palavras chaves First Ou first Tanto faz A pronúncia que vocês Quiserem usar Tá Que significa primeiro E o after Tá O after Que significa Após Então Após Um atributo Específico Então Essas palavras chaves First E after Podem ser utilizadas Para posicionar O novo atributo Na posição que você desejar Veja os exemplos A seguir Utilizando com base A adição de um atributo Chamado Renda familiar Na tabela aluna Tá Então olha só o exemplo Deixa eu abaixar aqui Minha carinha Pronto Tá aqui Então aqui Tá aqui o comando Olha só o exemplo Do comando Outer table Aluno ADD Renda familiar O tipo de dado Aí até aqui A gente tava Se a gente Se eu fizesse esse comando Até aqui Se eu colocasse o ponto e vírgula Aqui no float O que que aconteceria Esse atributo Renda familiar Ele sempre ia ser inserido No final da tabela Tá Ele sempre ia lá Pro finalzinho Ia ser o último atributo Mas aqui Eu usei Eu usei Né Essa palavra chave Que é chamada After E aí o after É depois Mas é depois de que Né Eu tenho que falar Pro banco de dados Não é adivinho Né Depois de qual atributo Que é que ele seja inserido Então eu vou aqui dizer Ó After Nome Underline aluno Ou seja Depois de nome Underline aluno Então olha só Renda familiar Nesse caso Vai ser inserido aqui Logo após O atributo Nome Underline aluno Certo Lembrando que se eu não fizesse Se eu não tivesse Essa parte vermelha Aqui do código Ele ia ser inserido aqui Depois de data de nascimento Tá bom Mas como estou usando O after Para posicionar Se eu colocasse aqui Ó After CPF Por exemplo Eu ia vir aqui Depois de CPF Está claro isso? Tranquilo né Não tem muito segredo não Vamos agora Um exemplo Com o first Olha só Outer table Aluno ADD Renda familiar Novamente Do tipo Flirt First First É primeiro Ou seja Eu vou dizer para o cara Esse moleque aí Vai ser o primeirão de tudo Tá? Ele vai ser o primeiro colocado Tá bom? Então veja que agora Ele vai ser inserido Na primeira posição Da lista de atributos Então ele em vez de ser inserido Renda familiar Ser inserido na última posição Ele vai ser inserido Na primeira posição Antes mesmo Da chave primária O que não é muito comum O comum É sempre o primeiro atributo Ser a chave primária Tá? Isso é uma regra De boa prática De programação Também Tá bom? Sempre O primeiro atributo É a chave primária Depois vem os demais Atributos simples Então nesse caso aqui É um exemplo Para mostrar para vocês Como ficaria né? Mas não é muito comum Mas é possível É o que você é possível Tá bom? Então assim Existem essas duas palavras-chave Eu pessoalmente Como professor Como também analista Desenvolvedor Eu gosto mais de usar O after O after acho que ele te dá Uma possibilidade De personalizar melhor Porque como a boa prática Diz para mim Que sempre o primeiro atributo Vai ser a chave primária Então com o after Partindo disso Eu consigo posicionar O atributo novo No local que eu quiser Suponhamos que eu quero Que ele seja depois Da chave primária Logo Primeiro depois Da chave primária Eu colocaria after E dê aluno Ele entraria aqui Depois da chave primária Seria a segunda posição Então com o comando after Eu consigo posicionar O atributo no local Que eu quiser Ok? Então saibam que Exista o after E aí se eu usar o after Eu tenho que dizer Qual o atributo Vai ser depois De qual o atributo Obviamente O first Não precisa nenhum atributo Depois que é first É primeiro Vai ser primeiro E pronto Acabou Ok? Está claro isso? Beleza galera O chamoperador drop Ele serve para Apagar um atributo Tá? Então Deixa eu posicionar aqui Então o operador drop É utilizado para Apagar um atributo De uma tabela Que já exista Obviamente Como eu já falei Então aqui é a sintaxe Olha só Alter Table Nome da tabela Aí vemos o operador drop E o nome do atributo Observe que aqui É só o atributo Não tem tipo de dado Não precisa informar O tipo de dado Porque o que acontece Eu não estou criando Um atributo novo Como no ADD Se eu estou criando Um atributo novo Com o ADD O banco não é adivinha Ele não sabe Qual é o tipo de dado Então se eu vou criar Um atributo Eu preciso dizer Qual é o tipo de dado Daquele atributo Porque o banco Não sabe o que é renda O banco não sabe O que é nome Eu tenho que dizer Para o banco de dados Que nome é Do tipo texto Mas no drop Eu vou apenas apagar Eu vou falar Para o banco de dados O banco Está vendo aquele atributo Ali? Aquele atributo lá Filhão Manda ele Passar Apaga Não quero nem saber O que ele é Não quero nem saber Quais registros Estão dentro dele Que tipo de dado ele é Eu quero que você Vai lá e apaga ele Então o drop É isso O drop não precisa dizer Qual é o tipo de dado O drop só aponta Apaga o atributo Tal E pronto Acabou O banco vai ser Aquele atributo Vai ser apagado Do banco de dados Tá bom? Então aqui eu tenho Dois exemplos Outer table Cliente Drop E-mail Underline Cli Pronto Apagou Acabou Já era Tá? Outro exemplo Outer table Nome Drop Underline Drop Nome Underline Cli Então No drop Eu apenas aponto O atributo Não preciso dizer Qual é o tipo de dado Dele Beleza? E o drop é só isso Não tem palavra-chave No drop Nem nada Drop é só isso Vai lá Diz qual vai ser apagado E pronto Acabou Ok? E por fim Falamos já Para adicionar Um atributo Para excluir Um atributo Temos o operador Change Para alterar Um atributo Mas eu consigo Fazer alterações Em duas Perspectivas Eu consigo alterar Duas não Na verdade Três Eu consigo alterar Só o nome Do atributo Eu consigo alterar Só o tipo Ou eu posso Alterar os dois Eu posso alterar O nome e o tipo Ao mesmo tempo O comando é o mesmo O que muda É uma regrinha aqui Relacionado ao nome E o tipo De dado Então vamos A sintaxe Não tem Esse operador Também não tem Palavras chaves Como add É só isso aqui Então gravem Olha só Alter table O nome Da tabela Que será Que será Alvo Da alteração Essa parte É igual Em todos Os operadores Aí vem O operador Change O change Se vocês quiserem Gravar assim Não tem importância Não interessa Na programação Não quer saber Da pronúncia Ela quer saber Se funciona Aí nós temos Aqui Gravem isso O primeiro Temos Espaço Aí vemos O nome Do atributo Eu vou até mandar Esse aqui Nome de coluna Não Nome Do atributo Deixa eu alterar Isso aqui Já agora Pra gente Não confundir Um negócio de coluna É Novo nome Do Atributo Muito bem Pronto Tá legal Tá Então olha só Change Aí o nome Do atributo Que já existe Aí espaço Aí vem Um novo nome Do atributo Que tu quer Modificar ele Então aqui Vem o nome Antigo Do atributo Que já existe O nome atual Do atributo Antes de você Executar o alter table E aí sim O novo nome Que você quer Que esse atributo Tenha E aqui O tipo de dado Esse tipo de dado Se você não quiser Mudar Você deixa o mesmo Do atributo Que já existe Suponemos que Esse seja o atributo Renda E você quer mudar Ele pra renda familiar Se ele é do tipo Float E você não quer mudar Você deixa o mesmo Tipo de dado Mas você quer mudar Pra double Por alguma razão Então você vem aqui E espaço Muda pra double Aqui Então o novo Tipo O tipo de dado Aqui fica Um só Não precisa colocar O antigo e o novo É só um tipo de dado E se for o mesmo Ele continua o mesmo Se for novo Ele já muda automático Tá bom Aqui exemplos Olha só Exemplo para alterar Apenas o nome Do atributo Então eu vou alterar Apenas o nome Olha só Alter table Cliente Change Aí eu vou mudar Qual é o atributo Atual Como é que está o nome Do atributo agora Antes de eu executar Esse alter table O nome do atributo Lá que eu quero mudar É o data Underline Nasce Qual é o novo Nome desse atributo Como é que eu quero Que esse nome fique Depois que eu executar Esse alter table O nome vai ficar como Vai ficar data Underline Nascimento Underline Cliente Então mudou A regiça Nasce Para ficar Nascimento Tipo de dado Tipo de dado Já era date Então eu só coloco Date aqui Não vai mudar nada O tipo de dado Ponto e vírgula Executou Mudou Ok Agora vejo um exemplo Para mudar apenas O tipo do atributo Então às vezes eu quero Não quero mudar O nome do atributo Mas eu quero mudar Por exemplo O tipo de dado Dele Por alguma razão Então aqui eu tenho O atributo Data de nascimento Põemos que eu executei Esse código Certo O primeiro alter table E agora o atributo Se chama data de nascimento Mas agora eu quero mudar O tipo de dado dele Então olha só Alter table Cliente Change Data de nascimento Underline.clie Qual é o novo nome O mesmo nome Não vai mudar o nome Data de nascimento Underline.clie Então se você não quer mudar O nome Deixa igualzinho Espaço Coloca o tipo de dado O tipo de dado Agora que eu quero Vai ser varchar Tamanho 20 Então o que era date Vai virar agora Varchar Tá bom E por fim Eu posso mudar os dois Ao mesmo tempo Suponhamos que agora Eu tinha aplicado Esse comando E agora o atributo Esse alter table Foi executado Esse atributo agora Chama data de nascimento E é do tipo varchar E aí eu vou fazer agora Um outro Um terceiro comando Para alterar Tanto o nome Como O tipo Então olha só Alter table Cliente Change Aí vem o nome atual Qual é o nome atual Que nós temos A partir do segundo comando É o mesmo Data de nascimento Underline.clie Qual será o novo nome Nascimento Underline.clie Vou mudar Esse nome para esse Esse será o novo nome E o atributo Que era do tipo varchar Após a execução Desse segundo update Agora será O tipo date Então aqui nesse terceiro Eu posso mudar Eu mudei Tanto o nome Como o tipo Mudo o segundo Eu mudei somente o tipo E o primeiro Eu posso mudar somente o nome Então nós temos Essas três possibilidades Mudo só o nome Mudo só o tipo Eu posso mudar os dois Tá bom? Mas a forma de usar Mas a forma de usar O comando Change É a mesma Então sempre Change O nome do atributo Que está agora Atualmente Antes desse AlterTable ser executado O nome do atributo Que vai ficar Esse atributo Que vai Vai ficar nesse atributo Após executar esse comando O novo O novo nome E o tipo Seja um tipo novo Ou tipo atual Muda Ok? Então essa é a sintaxe É a forma de utilizar O comando Change Ok? Falando sobre comandos básicos Existe um comando muito legal Que é o comando Desk Esse comando é muito útil Pessoal Principalmente Para a gente ver A estrutura da tabela Para a gente saber Qual é o tipo De dado Que foi criado Como eu falei A gente usa esses comandos AlterTable E DropTable Quando Nós Não temos acesso Pessoal Aquele script De criação O script Que vai dizer Qual é O tipo de dado Do atributo Então para a gente ver O tipo de dado Do atributo Nós usamos O comando Desk E o nome da tabela Ponto e vírgula O desk Ele vai mostrar O nome Todos os atributos E o tipo de dados Daqui a pouco Eu já vou fazer Um exemplo Mais prático Para vocês Tá bom? E agora Por fim O último comando DDL Que nós iremos ver Nessa videoaula É o comando Drop A gente já falou Dele no final Da aula Após sala DropTable Nome da tabela Muito simples E aí Aqui é um exemplo A sintaxe do comando E aqui é um exemplo Da aplicação do comando DropTable Tabela cliente Pronto Vai ser Aquela tabela Se ela tiver Se ela tiver Dois milhões De registros Dentro dela Será Toda apagada Tá? Esse tipo de comando Pessoal A gente aprende A gente usa muito Comandos DropTable Aqui no meio acadêmico Onde vocês estão aprendendo Lá no mercado de trabalho Possivelmente Vocês não tem nem acesso Os usuários de vocês Naquele SGBD Lá No nível profissional Vocês não tem nem acesso A esse tipo de comando Tá? Porque você não pode Lá e fazer um DropTable Numa tabela Você imagina Você vai lá Na tabela Cliente Do sistema Do Banco do Brasil E você dá um Drop Na tabela cliente No sistema Do Banco do Brasil Olha A P Né? O palavrão Que você vai Ocasionar Nesse banco de dados Não pode Você não pode Ter esse tipo de acesso Mas a gente tem que conhecer Faz parte do Do curso Ok? Mas Para apagar a tabela Existe uma lógica A lógica Para apagar a tabela Ela é a mesma lógica Que nós usamos Para criar as tabelas Relacionadas A chave das estrangeiras Só que agora Invertida Lá no banco de dados Eu primeiro Eu precisava Criar uma tabela Né? Eu criava a tabela Por exemplo Tinha um relacionamento 1 para N Eu tinha um relacionamento Entre aluno E matrícula Matrícula Recebe a chave de aluno Então primeiro Eu criava o aluno Para depois criar A tabela matrícula E aí sim A tabela matrícula Que recebia a chave De aluno Era criada Que eu não posso Referenciar uma chave Que não existe ainda Falamos já bastante Sobre isso No comando Drop Existe a mesma lógica Eu não posso Apagar uma tabela Que está Com uma chave Amarrada Em outra tabela Então no caso De matrícula E aluno Eu primeiro Teria que apagar Matrícula Para desamarrar Essa relação Para ali sim Eu apagar Aluno Entre matrícula E aluno Se eu tentasse Apagar primeiro Aluno Ia dar erro Por quê? Porque aluno A chave primária De aluno Está referenciada Com uma chave estrangeira Lá dentro De matrícula Vamos a um exemplo Aqui Exatamente sobre isso Que eu acabei de explicar Aqui no vídeo Agora Olhando para vocês Mas vamos aqui Um exemplo No material didático Então Lembre-se Não é possível Excluir Uma tabela Que possua Registros Dependentes De registros De outra tabela Quando a gente Cria uma chave estrangeira A gente está Amarrando os registros Então Eu tenho que Levar em consideração Essa lógica Desses registros Que estão vinculados Um no outro Então olha só Esse exemplo Nós temos aqui Duas tabelas A tabela país E a tabela estado Observe que A tabela estado Recebe O N Na relação entre país Então logo Estado Recebe a chave estrangeira De país Então aqui Eu coloquei um Exemplozinho aqui Criaria uma Chave estrangeira Dentro de estado Chamada ID Underline Pai Underline FK Certo? Logo Temos aqui Dois exemplos Como é que ficaria Isso lá no banco de dados As tabelinhas lá no banco Vamos supor que eu tenho Aqui a tabela país E eu tenho dois registros A tabela De A tabela país Tem dois registros O registro número 1 Brasil Registro número 2 Chile Já a tabela estado Tem dois registros Também Tem um registro Número 1 Chamado São Paulo Que está relacionado Ao registro Número 1 Da tabela país Certo? Então ele está aqui Ele recebeu a chave estrangeira Código número 1 Esse 1 Refere-se A chave primária De país Está claro Isso A gente já falou Bastante sobre isso Então Logo Eu posso dizer Eu posso afirmar o seguinte Eu posso afirmar Que o registro número 1 O registro São Paulo Está amarrado Ele está vinculado Ele depende Não é que ele está amarrado Ele está amarrado sim Mas a gente tem que falar o seguinte Esse registro São Paulo Ele depende da informação De país Para existir Não é verdade? Ou seja Ele tem uma informação Vinculada A outra tabela Tá bom? Então ele precisa Desse Esse registro de São Paulo Ele precisa Desse Desse código 1 Para existir Ou seja Esse registro de São Paulo Ele precisa Que exista Esse registro número 1 Na tabela país Certo? Se eu faço isso Dessa forma Eu não posso vir aqui E apagar esse registro Número 1 Da tabela país Por quê? Porque esse registro de São Paulo Precisa que esse Esse 1 exista aqui Nessa tabela Da mesma forma Eu não posso vir aqui E apagar a tabela país Por quê? Porque esse registro São Paulo Também é o registro de Rio de Janeiro Eles usam Eles estão referenciando O registro que está Dentro de país Então logo Eu não posso Vim aqui E dar um drop table Na tabela país Por quê? Porque tem registros Dentro de estado Que não dependem Desculpa Tem registro dentro de estado Que dependem De registros Que estão dentro de país Se eu quisesse Apagar país Eu primeiro Teria que vir aqui E apagar A tabela estado Certo? E aí sim Depois eu apagaria A tabela país Então como eu falei Olha só O registro aqui Os registros De estado Estão vinculados Ao registro número 1 Da tabela país A pergunta é É possível excluir A tabela país? Não Porque o registro Com ID número 1 Está vinculado Com um ou mais registros Da tabela estado Ou seja Esse registro aqui Número 1 Que está dentro De país Está amarrado Com vários registros Da tabela estado Ou seja Para que os registros Número 1 E número 2 Da tabela estado Sejam Existam Eles dependem De um registro Que está Dentro da tabela país Pergunta É possível excluir A tabela estado? Sim Por quê? Porque os registros Aqui dentro Ou seja Nessa relação Entre essas duas tabelas Quem tem registros Que dependem Uma da outra É estado Ou seja Se eu vim aqui E apagar Esse registro De estado Eu libero Essa amarração Vamos dizer assim Com o país Então se eu apagar Estado O país Então fica livre Para ser deletado Sim Porque Nenhum registro Da tabela estado Possui O ID Vinculado a um Ou mais registros Da tabela país Ou seja Aqui dentro Da tabela país Não tem nenhum Registro dela Que depende Da tabela estado Para existir Não é verdade? Então olha só Aqui tabela estado Eu tenho algum registro aqui Tem alguma informação Que está recebendo Chave estrangeira de estado? Não Então Esse carinha aqui Ele não Ele não depende De estado Para existir Mas estado Depende de país Para existir Logo Anotem Eu preciso Apagar Primeiro Os registros Ou a tabela Eu preciso apagar Primeiro a tabela Com dependência Eu preciso apagar Primeiro a tabela Que tem dependência Com a outra Então quem tem dependência Que é Estado Porque estado Depende de registros Que estão dentro de país Então Na ordem é Qual tabela Você apagaria primeiro Estado Porque ela tem dependência Depois que eu apagasse estado País estaria livre Da dependência E sim eu apagaria país Parece meio confuso Eu sei que Às vezes Para vocês que estão Começando agora Parece uma coisa Meio complexa Mas eu tentei Ser o mais didático E o mais calmo Que eu poderia ser Para explicar isso Para vocês Mas é isso Que eu falei Aqui agora A regra é Para apagar as tabelas Apaga primeiro A que tem dependência Tá bom? Muito bem Que é aquela lógica Que eu falei Ao contrário da criação Na criação De tabelas Eu apago Eu crio Primeiro a tabela Que não tem dependência Na hora de criar Para depois criar As que tem dependência No drop Ao contrário Primeiro apago As que tem dependência Para depois Eu apagar A que não tem Tá bom? Então isso seria A lógica Agora vamos praticar Abra aí o seu Script MySQL No diagrama Esse script SQL É aquilo que eu corrigi Na aula 1 Dessa disciplina Lembra? Eu fiz isso aqui Junto com vocês A gente corrigiu A gente criou Essa tabelinha aqui E a gente criou Esses relacionamentos Lembra? Muito bem Vocês já tem esse script Aí disponível Para vocês fazerem Vocês já criaram Esse script Tá aí Criadinho Deve estar salvo No material do curso De vocês Abram ele Se você não fez Ele ainda na aula 1 Vai lá e faz Para você poder usar Aqui Tá? Com esse script Aberto Você vai fazer Essas alterações Aqui ó Que nós vamos fazer Já já Após essa pausa Você vai pausar Esse vídeo agora Tá? É importante Que vocês tentem Fazer os exercícios Tentem fazer os exercícios Antes de assistir As correções Pessoal Já falei várias vezes E vou repetir isso aqui Até o final Essas 200 horas de curso De vocês Então vocês vão fazer Essas ações aqui Adicionar Ação de adicionar Ação de excluir Ação de alterar E ação para apagar As tabelas Tá bom? Então é isso Daqui a pouquinho A gente volta Para a gente poder Corrigir os exercícios Tá? E Pausem o vídeo Façam a correção Tá bom? Mas eu Bom, vou deixar vocês fazerem Tá bom? Usem o DESC Que vocês já sabem fazer E boa prática Para vocês Ok? Vamos lá Continuando o nosso vídeo Eu tomei uma aguinha aqui Mas eu só pausei o vídeo Agora eu voltei a gravação Para a gente poder fazer a correção Se você Repito novamente Se você não tentou Fazer os exercícios Não continue Assistindo essa videoaula Só continue assistindo Depois de você tentar Fazer os exercícios Tá bom? Então vamos lá galera Eu vou abrir aqui O meu MySQL Tá aqui aberto Está aqui o banco de dados Que nós criamos Tá? Ah tá Esse aqui não foi na aula 1 não Foi na aula 3 Tá bom? Foi na aula do Create Table Que nós exercitamos Muito bem Então está aqui Criadinho bonitinho Muito bem Deixa eu Deixa eu dar o use nele aqui Pronto Deixa eu esperar aqui O MySQL Reagir Sempre o primeiro comando Que a gente executa O MySQL Demora um pouquinho Vocês já sabem disso Beleza Então tá aqui Minhas tabelas Estão todas criadas Vamos fazer o seguinte Vou dropar Esse esquema todo aqui Vamos criar tudo isso De uma vez só Pronto Tá aqui Então beleza Então tá Tá aqui o meu banco criado Tá? É o banco criado Que foi criado Para vocês exercitarem Mas o seguinte Como eu falei para vocês Na vida real Vocês não têm acesso A esse script de criação Então a gente não vai usar Esse script aqui não Eu vou abrir um novo script Aqui ó Do lado Então é isso O que vocês vão encontrar Na vida real Vocês vão encontrar O banco de dados Aqui ó Aqui está o banco criado Então aqui tá o banco E aqui tá as tabelas do banco E aqui tá as colunas do banco Na sequência dela Para você ver o tipo de dado Lembra que eu falei para vocês Vocês podem vir aqui E dar um desk Desk e o nome da tabela Desk cidade Olha que legal que fica Então quando a gente Dá um desk Na tabela Ela vai aparecer aqui O nome dos atributos E o tipo de dado Do atributo Tá Aqui a característica Se ele é not nu Ou se ele é nu E aqui Se ele é uma chave primária Ou não Se ele for key Tá aqui pri E aqui o mu Aqui significa Que ele é uma chave estrangeira Tá Então esse é o cenário Que nós vamos praticar agora Tá bom Então vamos lá Primeiro exercício Adicione o atributo RG Na tabela cliente Então eu vou dar um desk Aqui na tabela cliente Para vocês verem Vamos lá Então nós vamos Adicionar O atributo RG Na tabela cliente Então pronto Tem a tabela cliente Não tem nenhum RG Então vamos lá Então o primeiro exercício O AK exercício 1 Então é para adicionar Alter table Cliente ADD RG RG Underline cliente Seguindo o padrão Da boa prática de programação RG é um texto A gente já sabe disso Eu posso salvar o número Como também o sesdesc Lá E aí Ah professor Eu quero salvar só o número E depois em outro atributo Eu vou salvar o órgão emissor Top também E você que manda Beleza Então é isso Aqui temos a tabela Agora eu vou dar o comando Alter table Fiz o comando Alter table E agora eu vou vir aqui E vou dar um desk cliente Então olha lá o que aconteceu O comandozinho O RG foi devidamente criado Aqui bonitinho Dois Adiciona atributo telefone Na tabela cliente Tá Também não fala Apai tá muito fácil Esse exercício aqui Não tem nenhuma posição Né Então tá Mas vamos seguir o que tá Aqui no planejamento Cliente Telefone Vamos lá Vou até copiar o mesmo código Aqui ó Vamos lá Exercício número 2 Alter table É cliente né Telefone Vamos aqui adicionar o telefone Underline aqui Vou deixar baixar também Pode deixar meio diferentinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou adicionar ele aqui ó Vou usar o after E vou adicionar ele aqui Depois de e-mail Tá vendo Depois de e-mail Ele vai ficar aqui ó Vai ficar aqui depois de e-mail Tá bom Então after Olha lá Então vamos lá Então After e-mail Não tá no exercício Eu tô só fazendo aqui agora Pra vocês poderem ver Então Olha lá Criei o atributo Vamos dar uma olhada na tabela Task Então tá lá ó O telefone foi criado Depois de e-mail Veja que ele não ficou Por último Como tinha ficado o RG Ele ficou aqui depois De e-mail Porque eu fiz o aqui A palavra-chave After Certinho Beleza Atributo Atributo Agora Referência Na tabela Endereço Tá Então vamos lá 3 Alter Table Endereço ADD Referência Underline End Que é o padrão Referência É um texto Né Vamos escrever ele aqui Deixa ele aqui Vai lá Por último Desde aqui Agora que ele foi Pra última posição Tá lá Opa Eu executei ele Ah não Esse aqui é o Desc cliente Desc endereço Criei lá na tabela Endereço Desc endereço Tá lá Referência Finalzinho Bom Muito bem Vamos continuar aqui Agora Exclua o atributo Continente Na tabela País Então pra excluir Aqui é o 4 Lembrando que esse jogo da velha É o Comentário Quando a gente comenta O compilador não executa Essa linha Então Alter Table País Né Então a gente vai fazer o que? Dropar Drop Continente País Tá com dúvida Do nome do atributo Vai dar um Desc na tabela País E ver o nome do atributo Então olha só Desc País Tá aqui Continente Onde ele é Lani pai Lembrando que se eu estou Dropando Eu estou só apontando Apaga aquele cara Não precisa de tipo de dado Tipo de dado É quando a gente está criando Ou alterando Então Drop País Se eu vir aqui Dar um Desc em país Já foi embora o atributo Tá Altere o tipo de dados Do atributo Dados de nascimento De date Para varchar Qual tabela? Tabela Cliente Né? Tem cliente Esqueci disso aqui Belezinha Então vamos lá Então Exercício Número 5 Então Alter table Change Opa Qual é a tabela mesmo? A tabela cliente Né? Tabela cliente Change Qual é o atributo Que nós vamos mudar? Vamos dar uma olhadinha Aqui em cliente É o atributo Data de nascimento É ele? É Data de nascimento Data nasce Né? Qual é o nome do atributo Certinho A gente precisa colocar exatamente O nome do atributo Senão vai dar erro Então data nasce Underline Clique Qual é o nome que eu vou dar para ele? Nenhum Né? O nome vai ficar o mesmo Porque eu quero mudar só o tipo Então o nome continua igualzinho Tá bom? E qual é o tipo novo? Vai ser tipo varchar Né? É isso? Sim Vamos lá então Observem que ele é date Vamos executar o comando Executou Vamos olhar agora Olha lá Agora ele virou varchar Tá bom? Então você pode voltar ele para date Depois também Sem que não tenha nenhum problema E agora crie a sequência lógica De comandos para excluir todas as tabelas Seguindo a lógica de dependência entre as tabelas Legal esse exercício Então vamos lá Exercício número 6 Então agora eu tenho que analisar Para vocês tá fácil Porque vocês tem acesso ao script aqui Vocês podem ver uma tabela que depende da outra Mas eu vou seguir aqui da maneira mais difícil Então beleza Cidade Cidade depende de Cidade Precisa De estado para existir Né? Beleza Cidade recebe a chave de estado País País não recebe Recebe a chave de ninguém Estado recebe a chave de país Então para eu apagar país Eu preciso primeiro apagar estado Para que eu apague estado Eu preciso primeiro apagar cidade Porque cidade Olha Cidade tem a chave de estado Endereço Já endereço Endereço tem a chave de cidade Então para que eu apague cidade Eu preciso primeiro apagar endereço E por fim Antes de eu apagar endereço Eu preciso apagar cliente Porque cliente Recebe a chave de endereço Logo Endereço Né? Cliente possui chave de endereço Então A ordem que seria Primeiro Então A ordem de criação Como é que foi a ordem de criação? Primeiro eu criei País Depois eu criei estado Depois eu criei a cidade É óbvio, né? Cidade Depois endereço Depois cliente A ordem de apagar Vai ser a ordem inversa Primeiro eu vou apagar Cliente Depois endereço Aí sim eu apago cidade Estado País Eu vou fazer aqui pra vocês verem Olha só Drop table País Vou tentar apagar país Olha o que vai acontecer Olha só Drop table país Olha só Olha o erro Erro ou código Não Não podemos apagar Apagar ou atualizar Uma linha parente Uma linha parente Ou seja Existe uma chave estrangeira Amarrada Nessa tabela Ou seja A tabela país Tem uma chave estrangeira Em outra Ou em outra tabela Então elas estão Vinculadas Não posso Agora vamos lá Vou fazer o comando A sequência Então eu vou apagar Primeiro cliente Depois eu vou apagar Endereço Depois eu vou apagar Cidade Depois eu vou apagar Estado E por fim Eu vou apagar País Será que vai dar certo agora? Vamos lá Ó Cliente foi Endereço foi Cidade foi Estado foi País foi Pronto Lá Não sobrou uma tabelinha Dentro do banco de dados Aula 3 Tá bom? Então essa seria a lógica Essa seria a correção Dos exercícios No final aí do slide Tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula E até a próxima Tá bom? Na próxima aula Essa foi a aula Assim que a aula 6 Terá uma boa lista De exercícios Pra vocês praticarem O comando Auto e o comando Drop Então Pratiquem Um de vocês Tem lá o fórum Pra vocês compartilharem Ideias Dicas Entre vocês Tá bom? Por favor Pessoal Vai ter aula de correção Já disponível Pra vocês Do exercício Da próxima aula Mas não assista Antes de você tentar fazer É Extremamente importante Isso Tá bom? Então Um abraço E até mais Tchau